O que não ia ser preso nem aqui nem na China, PC Farias foi encontrado na Tailândia e deve chegar ao Brasil na sexta-feira se a Polícia Federal não se confundir mais uma vez e em vez de comprar passagem para a Tailândia, acabar embarcando para a Disneilândia. De vez, uma ocorrência policial deixou o Nordeste aperreado. Na Paraíba, o dublê de governador e cangaceiro Ronaldo Cunha Lama deu um tiro no ex-governador do Estado. Vejam agora as imagens impressionantes dessa reconstituição do crime. O ex-governador da Paraíba estava encarando um prato de xabá com xerimum quando de repente apareceu o governador repentista e acertou um tiro bem no buriti do Tarcísio. Como o tiro não foi fatal, o governador Cunha Lama, que além de cangaceiro é poeta, resolveu dar um golpe de misericórdia e começou a declamar uma de suas poesias. Bota a tinha quando nasce e se esparrama pelo chão. Eu guardo o revolve no bolso e a peixeira no gibão. Para resolver o problema da corrupção, a Polícia do Rio está testando um novo modelo de policial eletrônico. É, japonês, tu tá enrolado. Vai ter que pagar uma cervejinha. Mas a inovação não está dando muito certo. Que gracinha, é robô? Robô sim, mas não vai acontecer nada com ele não. O público deles é mais vendido que o João Alves. Eles estouraram o orçamento no Norte e em todo o país. Milhares de empreiteiros estão fazendo fila nas lojas para comprar o último LP da dupla, suplente e deputado. Ganha tomando champanhe e ganhando jeton. Lá no compresso tudo é perdido. Os deputados trocam de partido. Um senador apaga um lampião e meter a mão fica mais divertido. É o mexe, mexe lá na minha conta. Todo mundo tá pronto, leva uma cerveja. Como eu sou do Norte, não me aperreio. Se eu for em cana, vou te morrer. CPI, Caceta e Planeta de Inquérito. Para entendermos como funciona a máfia da corrupção, a CPI, Caceta e Planeta de Inquérito, vai mostrar passo a passo o caminho da grana pública. Tudo começa quando o contribuinte, de saco cheio e tributo da vida, paga os seus impostos. A bufunfa pública é recolhida em todo o Brasil e vem parar aqui em Brasília. Como ninguém consegue passar muito tempo em Brasília, o dinheiro é convencido por um lobista a pegar o jatinho de um empreiteiro e passar um fim de semana na Bahia. Com tudo pago, é claro. Como o dinheiro é de menor, ele tem que viajar acompanhado de um responsável, que no caso é esse anão aqui da comissão de orçamento, que não é tão de maior assim, mas serve. Em Salvador, o empreiteiro baiano vai pegar o cacau público no aeroporto e levar a grana pra balançar o esqueleto e encher a cara. Eu vou na CPI do passarinho, eu não queria, mas eu vou depor. E quem levava a minha comissão poderia durar. Depois dessa farra toda, a grana pública, que também é filha de Ansan, vai participar da famosa lavagem de dólares na escadaria do senhor do Bonfim. A partir desse momento, perdemos a pista da grana. O dinheiro público sabia demais e por isso deram um sumiço nele. Um dos três de novembro, ano praticamente encerrado. E como a gente anda trabalhando demais, resolvemos coçar o saco e fazer a cobertura completa da Semana do Presidente. A Semana do Presidente. Na segunda-feira, sem ter o que fazer, o presidente Devagar Franco resolveu dar uma incerta na esplanada dos ministérios. E aí, o senhor vai pra que andar? Ah, qualquer um, é já em rede prédio mesmo. Que indisposição. Na terça-feira, o presidente não fez nada, mas na quarta, pra compensar, sua excelência resolveu ficar de bobeira e acabou sem querer participando da gravação do programa Você Decide. Olha quem tá aqui, gente, é o presidente. Presidente, a gente tá aqui colhendo opinião das pessoas. É fantástico, é? Não, é pro Você Decide. Na sua opinião, o senhor acha que a mocinha deve casar com o estuprador assassino ou com um galã simpaticão, bonitão e bem dotado? Vocês também querem que eu decida tudo, senhor? Na quinta, o presidente descolou um atestado e matou o trabalho. Mas na sexta-feira, cansado de suas atividades frenéticas, o presidente saiu pra dar um passeio com o seu bichinho de estimação. Calma, Vécio. Olha o bicho danado, senhor. Parece que tá no si. Sossega o facho. Presidente, presidente, é verdade que tem um pacote por aí? Olha, meu filho, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer pacote nenhum. E a dolarização, presidente? Olha, eu não vou dolarizar, não vou confiscar, não vou congelar, não vou aumentar imposto, não vou reduzir imposto. Então o que o governo vai fazer, presidente? Olha, eu vou dar um tempo, porque não fazer isso tudo cansa. Presidente, se não for muito esforço, dá pra você dar uma mensagem pro povo brasileiro? Olha, o povo brasileiro pode ficar que nem eu, descansado. Calma, Flecha. Calma. Você acabou de assistir a Semana do Presidente.